o gordinho conseguiu pegar a gatinha que gordinho a meu deus pronto é agora nós já vai cega o facho gordinho conseguiu pegar a gatinha vambora peraí deixa esse animal mandar lucas obrigado pelo donate muito obrigado mesmo pelo donate tamo junto irmão ó a merda sendo implantada salve zonix obrigado pelo donate tá louco não 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 aí não aí não meme ó peneves eu não confio e a ana também não vamos ver reage a vídeo do vinicius alves 1 a gente já viu luiz tá triste mano salve felipe que isso fica assim não velho você tá relaxa fio relaxa 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 fica tranquilo isso é bom ser solteiro também mano mas pô queria ter uma mina tá ligado é bem difícil você não acha é difícil que é isso que é isso que é isso e o peneves fazendo caca já o peneves mas peraí ela deu risada ali em que é isso não acredito que você fez isso que é isso que é isso que eu queria uma mina mas não queria tipo isso ó oxe não ela é assurta ela é assurta da memo relaxa ela tem Ei, mas... Relaxa, mano. Ó o homem ali atrás, ó. Salve, Leandro! Fica vendo. Ó o homem ali atrás. Calma. É o vídeo de hoje, nós vai ver também, caralho! Só que eu não vi esse vídeo! Então nós vai ver esse primeiro! Seus bandos de vagabundo! Oxi! Eu vou te ajudar, tá? Já tô ficando louco com vocês, chat! Não é possível! Prontinho. Tá aqui a sua ajuda. Uma Coca-Cola do McDonald's, uma delícia, bem geladinha. Também a nova Batata Mega, por só R$3,90. Olha o tamanho da batata. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. É hashtag publi? É hashtag publi isso aqui? E o quê? Um quarteirão? Pra você, mano. E aí? Tá se sentindo melhor? Mano, mas eu queria uma mina mesmo, velho. Ele quer mudança na vida dele. Vocês estão vendo, ele quer mudança na vida dele. Olha lá, a Maria lá atrás, ó. A Maria já começou a dar risada. O Punhas... Sendo o Punhas. O Punhas tá pouco se fudendo. Ele não para de gritar. Inclusive... Até meu tio, o surdo, está reclamando. Não, não, não. Para aí. Inclusive, eu tenho, ó, mensagem aqui do Punhas, tá? Vocês lembram que no vídeo passado, eu peguei e mandei essa mensagem aqui pro Punhas. Cadê, ó? Cadê, 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 cadê? Cadê? Ludwig! Ó, eu mandei esta mensagem aqui pro Punhas, ó. Deixei exclusivamente pra ver com você. Vambora, ó. Eu sei, eu sei que você tá ensaiando. Eu sei que, na verdade, você não tá pedindo a Maria, a Manu, em namoro. Na verdade, você tá ensaiando com a Manu pra pedir a Maria. Eu te entendo, pai. Eu sei que todo mundo vai te julgar. Mas eu tô com você, nego. Eu tô com você. Eu tô com você. Olha o que que o Manu Punhas respondeu pra mim. Olha isso. Salve, Nícolas. É vermelho. Ó. É isso aí, mano. Foi tudo mal entendido, sabe? Tomara que nós consigamos resolver, tá ligado? Mas é traí não. O pai é fiel, o pai é pra casar, caralho. O pai é fiel, o pai é pra casar, caralho. Vazio. Porra. É o Punhas, cacete. Cês tão louco. Vazio. É o Punhas, caralho. Vambora. Mano. Quem será, rapaziada? A Manu, velho. A Manu. A Manu. A Manu. Beleza. É o Punhas. Tá bom. Que isso, galera? Pra que isso? Que você tá tão brava? Ele falou que foi só ex dele, meu. Ele falou que quem? Oi? Peraí, peraí, peraí. Que isso que você fez, mano? Eu não pedi a mim. O que que aconteceu? Que você tá tão brava? Ele falou que foi só ex dele, meu. É o Punhas, porra. Ele falou que parece a ex dele. Vixe. Mandou aqui. Não podia ter mandado, hein, Peneves. Se fudeu. Tem mais que se fuder mesmo. Já não gosto de você. Vai. Ah, peraí, mano. Ah, velho. Foi só uma brincadeira, mano. Mas eu fiz a... Não, 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 não. Essa brincadeira aí não se pode fazer com nenhuma. Tá maluco, meu guerreiro? Brincadeira desta, cara. Tá doido? Você não vai falar que ela parece sua ex. Tá, mano. Tem quantos anos? Mas agora? Então... Reage a Dami Renan quebrou o meu... Já vai! O que foi? Eu vou recomeçar, mano. Mentira. Mentira. Meu Deus, vai... Meu Deus do céu. Esse moleque é... O Peneves tem muito que se... Na vida. Muito. Acabou. Acabou tudo. Nossa, mano. Quantos anos você tem, viado? Acabou. Que isso? Ah, Manu, já. Chama a Manu. Acabou. Ah, relaxa, não. Prefiro minha ex. Ela faz mais que você. Ué! Mano, o Peneves é doente, mano. Meu Deus, mano. Aroã me ajuda. Tô com planos no... Vai, 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 vai. O que que é isso? O que que é isso? Virou zona? Mano, eu acho que vocês já entenderam, né? Se você tá com um problema de relacionamento, você é agora que tá aí do outro lado. Se você tem um problema de relacionamento, você vai se cadastrar pra entrar pro casting do João Caetano. É a Vitória? Mas não parece, mas nem fudendo. Mano, aonde que a Ana parece a Vitória? Tá louco? Ó, você entra pro casting do João Caetano, no mínimo um selinho você vai ganhar, tá? Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas o que vocês fizeram agora foi muito desnecessário, usar o Natan pra fazer filmes no tabu. Você sabe, né? Porque o Natan tem sentimento também, né? É bem chato, na verdade. É, você acha que o Natan não gostou, não? Você acha que o Natan não... Ô, 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 o gordinho do Bololu, você não gostou, não, né? Beleza. E bota céu nisso O céu tá feio Você vai embora? Tá E ela gosta do Natan Ela gosta do Natan Chate Ó, ó, eu tô sentindo uns ciuminhos assim no ar, tá ligado? Natan tem sentimento Que iria ter sido eu, não sei Tá, vai vai Meu Deus Na nossa frente Mano, foi uma briga Olha, mano, é isso que eu gosto desse moleque, mano Todo mundo, eles terminaram? E o Punhetas? Feiaça, velho Mentira Sim Mas qual que foi o motivo? É... O Pablo com as brincadeirinhas bestas dele de sempre Ah, meu Deus Mano, falou que a Natan tava parecendo a ex dele, mano Parece que pediu Na frente dela? Não, na cara dela E ela tacou um monte de água nele Ah, ele... Mas enfim Esse não é o ponto Olha o Punhas Uma coisa ruim que aconteceu Mas... Amales que vem para o bem Porque o Natan tava falando comigo hoje Que ele tava se sentindo sozinho, tá ligado? Salve, seu olhinho Eu também disse que... Salve, Léo Soares Salve, Eduardo Pereira Ué, lógico Exato Irmão, com certeza Não, ela tem tudo Caraca Tá na cara Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo, mano Na frente de todo mundo Na frente de eu Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo O Punhas tá cagando pra treta caca Não, o Punhas deve tá numa hora a dez Pensando assim E aquele meu char lá do Tibia Que hora que eu vou pra ele? Vou hackear qual banco hoje? A Maria vai em casa pra casa? Que hora que a Maria vai em casa? É esses os pensamentos do Punhas É É A Manu com o Natan A Manu com o Natan Você acredita? E a Ná e o Paulo Caraca, duas bombas no mesmo É um trizão Ô, Jão, mano Mas você acha que ela vai me querer, mano? Tipo, olha o jeito que eu sou, velho Que isso, mano? Ei Você tá lá acostado, pai Fica tranquilo A gente já sabe o que fazer, né? Salve, Ariane Já cheguei na live Em Brilho Fogueira Marcos Júnior deu dinheiros BRLR Cifrão 5 Salve, Marcos Salve Tô com minha namorada Aqui, deixei ela pro lado Por causa desse momento É nóis Tá certíssimo Olha a cara Do Punhas, mano Meu Deus do céu Que que é isso? Lá vai Partiu e pra costa Tá bom E aí, viado Tô feliz? Felizão Felizão, felizão Monstro É fácil? Salve, Cauã E aí, irmão Tá pronto? Deixa eu ver Vamos lá, então Vamos ver, hein Vamos ver como é que você tá, hein 3, 2, 1 e... Ai Tira, tira, tira a máscara Ué, mas ele trocou Ué, 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 ué Ele trocou uma camisa slim da Lacoste Pra uma polo da Lacoste Não, botava um... Ué, caralho Inteiro de preto? Ai, ficou como? De polo, filho Ei, peraí Ei, agora falta só isso aqui, amor Ah, meu Deus do céu Irresistível Bota essa bomba É sua, parceiro De presente pra você Tamo junto, meu cria Ai, foi Irresistível, mano Agora original, pai Ei, já fica ela no corpo Já vai com ela no corpo Já vai com ela no corpo Tira a etiqueta, pelo menos Ai, papai Esquece Bota Juju, irmão Fica com o Juju Bota Juju Bota Juju Ela tá perdendo o homem, não tá? Que homem? Olha o homem agora Olha o homem Não, não é possível Que ela vai fazer essa cagada, irmão Que esse? Você tá pronto pra atirar Tá gratidado Mano Olha esse homem Que que é isso? Se a Manu tiver decência Ela não vai ficar com o Lacostado Esqueça tudo Vamos ver até onde isso aí vai Ai, rapaziada Eu tive uma ideia É o seguinte, ó Vai lá, vai lá Ela vai ficar sozinha Ela vai tirar foto dela Será? Representa Representa Vou representar Eu quero ver Tá comendo Maria Costa aqui Tá comendo chicletinha Tá comendo chicletinha Tá com bafo bom Tá com bafo bom? Isso aí, ó Botou um house na boca Não As ideias desse penzeiro, mano Olha isso, viado Ó Esse penzeiro é louco, mano Boa noite Boa noite, João Paulo Olha lá Vai que vai Vai que vai Maria passou Ana passou O homem vai O homem vai E o homem tem nome O homem tem nome Vai 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 Deixa eu ver lá, João Deixa eu ver lá, João Ele tá nervoso pra cacete, mano Ô, me dá 10 centavos de foco aí Pelo amor de Deus Tá tirando foto, tá tirando foto dela Ele tá mandando bem, ele tá indo bem Ele vai O cara é um monstro Nossa, mano Nossa, você não fez isso, viado A Um mês Que cavaleiro é esse? Cavalo Você é um desastre, cara Pelo amor de Deus, mano Nossa, que cavaleiro tá nova Já abraça a guerreira pelo menos aí, pô Ele precisa aprender muito ainda, mano Nossa, tá triste, cara Nem por ele estar na piscina Ah, pelo amor de Deus, mano Já agarra ela aí, pai Já agarra ela, rapazão Eita Desculpa Ele ia te cantar Troca ideia aí, mano Eu também É, é porque eu acho que ele tá Vai, tira essa mão da boca, porra Fala com ela Eu também É, é porque eu acho que ele tá afim de você, ô Manu Ô João, cala essa boca, desgraça O João gosta de, de, de Você tá parecendo o João Kleber, mano Nossa Caralho Eu também É, é porque eu acho que ele tá afim de você, ô Manu Deixa ele, mano É verdade É verdade Beija 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 Vai, 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 vai Atitude, Natan Beija Beija, caralho Beija Virou 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 Fudeu Virou Fudeu Só não pode olhar no olho Olhou no olho, acabou Beija Beija Aê Vamos na piscina, valeu Beija 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 Mano, mas não durou... Foi o quê? 0.1 segundos? Mas o beijo da Ana foi mais devagar que esse? Cadê o beijo da Ana? Meu Deus, mano. O que é isso? O que é isso, hein, gordão? Pegou duas no mesmo dia, hein? Gordão do Bololô deve estar como agora? Felizão, fi. Tá maluco, fi. Pegou duas no mesmo naipe? No mesmo dia? Entendi, né? Entendi, entendi. Não. Entendi, mas não entendi. Pra te falar a real. Essa que é a parada. Pesquisa João Frango no Google Imagens E vejam, mano, cunhas, cacá, cacá, cacá. Noi vai, noi vai. Eu achei legal. Deram um jeito no Natan. Mas eu quero ver o que vai acontecer aqui com o Peneves e com a Ana. Essa que é a parada. 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 Obrigado.